figurou chuva forte no seu sonho no car deste vídeo tem uma playlist sonhos com chuva deu uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber uma pessoa compartilhou conosco o seguinte sonhei que era uma chuva muito forte e todo mundo fugia era chuva forte que as pessoas sentiam mas eu não sentia mas molhava muito parecia que eu usava alguma coisa que não sentia dor parecia o fim do mundo porque todo mundo estava agitado existe um poder superior controlando os eventos porque se assim não for não há quem lide com o povo essa chuva forte que você viu no seu sonho representa purificação representa a limpeza em tudo e em todos mas para você é diferente enquanto você ganha aprovação e expansão da consciência crescimento espiritual desenvolvimento interior outros ganham penalidades e humilhação é por isso que elas estavam desesperadas sentindo o impacto da chuva realmente existe um poder superior que ilumina e protege você o desmerecimento das pessoas à sua volta traz para elas penalidades duras a cumprir você em algum momento se sentiu isolada ao invés de integrada com os demais e elas se superestimaram e agora a queda vem e junto com a queda a humilhação e o preço a pagar é assim que funciona o cosmos um sonho nesse sentido onde você vê a chuva forte representa emoções liberadas proteção e resiliência o fim de um ciclo também porque que você viu que as pessoas estavam desesperadas parecia o fim do mundo porque realmente chegou o final de um ciclo aí aonde as coisas vão pro lugar assim como as peças de um quebra cabeça devem se encaixar perfeitamente então o cosmos não vai deixar nada a desejar com a vossa pessoa porque você não está sofrendo dano você não foi orgulhosa você não se exaltou você não humilhou ninguém é por isso que você se mantém pra você a mudança não traz impacto negativo mas traz pra quem precisa de limpeza na mente e no coração prezado internauta eu quero agora que você alargue um belo sorriso no seu rosto porque quando você vem pro meu canal seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no youtube prospecto bem pra todos o amor cristão que desconhece limites e fronteiras tão somente por esse poder de empatia cristã divina você sai sim do meu canal poderoso preparado como um cavalo de corrida pra vencer pode ter certeza obrigado pro seu like se inscreva no meu canal e ative o sininho pra me seguir porque quem me segue segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou no meu canal prova que você vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor muita gratidão por assistir aos meus vídeos e aí eu faço sempre com muito amor